Música Estamos de volta, gente, e a equipe Team Força Fight de Artes Marciais viaja amanhã para o Campeonato Sul-Americano em Governador Valadares em Minas Gerais. E aqui com a gente para falar sobre esse assunto, o lutador Weverson Félix. Boa tarde, Weverson. Boa tarde. Olha só, como é que foi o seu treinamento para essa competição? Sim, o treinamento foi um treinamento aí durante 60 dias bem intenso, com corridas de 14 quilômetros, treinamento de saco de pancada, abdominais, flexão, combate com os espargos da equipe. Então foi um treinamento bem trabalhado durante 60 dias. Agora a gente está na parte final que é aguardar a competição. E quais as suas expectativas para essa luta? Sim, a expectativa é boa, até porque eu venho participando de vários eventos, já estou com uma preparação boa e meu objetivo é vencer. Então a gente está preparando, o todo atleta é preparação para a vitória. Então é o que imaginamos. Legal. A gente estava conversando antes, um pouquinho antes de começar a entrevista com você, e você me disse que é especialista em várias artes marciais. Neste campeonato em específico você vai lutar qual? Sim. Nesse campeonato eu vou focado no Muay Thai. A minha luta principal é de Muay Thai. E a modalidade onde usa cotovelo, joelhada, né? Diferente do kickbox, que não tem a cotovelada e nem joelhada. Legal. E quais são as outras que você também é fera? Sim. Eu tenho aí trabalhado com kickbox, Muay Thai, com tátil boxe, com o Kung Fu moderno e tradicional, entre outras modalidades. Se você juntar mais umas três ou quatro artes dessas aí, você vai chegar perto do Flavinho. Não, vai demorar. Agora, quando eu vi o Ebsen chegar aqui, eu sinceramente, eu achei você abatido, magro. Eu falei, gente, mas peraí. O Ebsen vai perder essa luta, vai estar muito magro. E aí, conversando com ele, ele estava me dizendo, ele emagreceu nos últimos dias, nove quilos para poder entrar na categoria. Explica isso aí para a gente. Não te prejudica lá não, cara? Sim. A minha categoria, eu luto em três categorias. A categoria 61, 63 e 65, né? Porém, nesse evento, eu vou lutar até 65. Então, aí, fiz um treinamento, uma dieta para reduzir esses 10 quilos. E quantos dias você emagreceu? Você falou nove agora? Isso. Já emagreceu mais um na semana? É, agora falta mais um ainda. Falta um ainda. Já volta um quilo ainda, né? A meta é emagrecer 10 quilos. Em quantos dias você emagreceu esses 10 quilos e de que forma? Ó, 15 dias, né? Fazendo uma dieta aí, trabalhando só proteína, salada, clara de ovos e bastante treinamento, né? O treinamento é essencial para isso aí. Dá para entrar? Acho que não dá para mim, não. Seja um ato, nem pensado. E você vai subir no ringue lá com quantos quilos? Sim, eu tenho que bater a pesagem no dia, no sábado, amanhã, com 65. Aí, na hora do combate, pode ser que eu esteja com 68, por aí. Agora, só para a gente lembrar, para o pessoal de casa, que vive inventando dieta aí, que esse é um trabalho acompanhado por nutricionista, por preparador físico e é um trabalho específico para essa luta. Na semana que vem, você já recupera os seus quilos para voltar ao normal, né? Isso, isso aí. Porque a pessoa de casa não deve se basear na dieta de um atleta. A dieta de um atleta é voltada para aquela competição, não é aquilo que você vai permanecer a vida daquele que fez. É mais ou menos o que o popó fazia antes de lutar, né? Que emagrecia, emagrecia muito. Isso aí. E aí, depois voltava o peso no mês de duas semanas. Depois vem a hidratação, isso aí, recupera. Aí, depois posso comer a feijoada da mamãe. Ah, ele fica fraco, não? Para o dia da luta? Sim, a gente fica fraco, mas os dois atletas entram na mesma disciplina de dieta. Também estão fracos, né? Então, estão no mesmo ritmo. Quer dizer, o Marcelo chega lá comendo a feijoada dele, ele bate todo mundo. É verdade. O Everson, e quem vai viajar com você para esse campeonato? Sim, eu estou levando a minha equipe, a Team Força Fight, né? Estou levando alguns atletas já que têm experiência nos eventos, que é o Patrick, o Everson. Então, tem nove atletas aí da equipe. Infelizmente, tem um atleta aí que também a gente está esperançoso, que seria a medalha, que a Fabiana, que ela se lesionou o joelho, infelizmente vai estar fora. Então, a gente está com oito atletas pelo campeonato. Nossa, bastante gente, legal. E como é que vocês vão? Vão de trem? Sim, a gente está usando de carro próprio, né? Até porque é perto, mas chega mais próximo. Quantas horas? Seis horas? Dá umas cinco horas de viagem. Dá para chegar, relaxar, é mais perto. Isso, dá uns 350 quilômetros, mais ou menos, é próximo. Mas era legal de você ir no trem, cara. Se você ir no trem, você chega lá todo brilhoso. É verdade. Essa é sua equipe, o Everson? Isso, essa é minha equipe. Onde é que vocês treinam? A gente treina em Belorora já há 18 anos. Cariacica, não é? Isso, Belorora e Cariacica há 18 anos. A academia é sua, né? Isso. Tem uma tuba boa ali. Legal. A gente tem uma faixa de 400 atletas que participam da equipe hoje em dia, né? E a gente está indo aí com oito representantes dessa equipe, todos com títulos nacionais e internacionais. Olha, que bacana. E você tinha me falado também que você tem no currículo 110 lutas. Sim. Eu tenho 110 lutas, 101 vitórias, né? Nas várias modalidades, no kickbox, no Muay Thai, Kung Fu, no Taekwondo, no Karatê. Então tem essa toda... Gente do céu. Não pensou em partir para o MMA, não? Com esse monte de arte marcial que você domina? Não, até sim. Se fosse algum tempo atrás, eu pretendia. Hoje eu pretendo ficar só na luta, em pé, que para mim eu me sinto mais confortável. Mais confortável, né? Dá para ser. Traz um pão de queijo para a gente lá de mim. Opa, será uma honra. Gente, muito legal. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter falado um pouquinho mais das suas artes marciais. Muito boa sorte para você e todos os seus colegas que estão indo junto. E agora vamos para o intervalo, mas antes, vamos com um pouquinho mais de música de Marcelo Ribeiro. A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia. Metade o bulso de uma deusa maia, metade o outro rabo da baleia. A novidade era o máximo do paradoxo escondido na areia.